Essa é a tropa do Kitungo, você sabe como é Olha quem tá vindo ali Tropa, tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Complexo, complexo de bras de pina Complexo, complexo de bras de pina Tá tudo lindo, tá tudo bom Tá tudo, 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 tudo Tudo secaduro é melhor E se ter 4 vai se complicar É o bonde dos guerrinhos Uh, poder Uh, poder Uh, poder Uh, poder Essa é a tropa do Kitungo, você sabe como é Olha quem tá vindo ali Tropa, tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Tropa, tropa do Kitungo e a tropa da Gualpore Complexo, complexo de bras de pina Complexo, complexo de bras de pina Tá tudo lindo, tá tudo bom Tá tudo lindo, tá tudo, 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 tudo Tudo secaduro é melhor E se ter 4 vai se complicar É o bonde dos guerrinhos Uh, poder Uh, poder Uh, poder Uh, poder